E aí, vamos estudar a lição? Mais uma semana em nome de Jesus e quero deixar registrado aqui, antes de começar o estudo de hoje, a minha gratidão a você que curte, que comenta, que compartilha e que ainda por cima dá um like aqui no canal do YouTube, deixando registrado aí o seu carinho pelo conteúdo que apresentamos a cada dia. Deus continue abençoando a sua vida como só Ele sabe fazer. Obrigado de coração. Obrigado pela sua inscrição no canal e pelo seu compartilhamento diário. E vamos juntos porque nesta semana estamos verificando a esperança do Antigo Testamento. Exatamente. Dentro do Antigo Testamento há um conteúdo muito relevante sobre a esperança quanto à ressurreição. Exatamente. Muitas vezes vinculamos o estudo da ressurreição normalmente ao conteúdo do Novo Testamento, mas aqui no Velho Testamento nós temos um conteúdo muito farto e simplesmente fantástico. Então vamos juntos, em nome do Senhor Jesus, para essa caminhada de crescimento e fortalecimento da nossa fé através do estudo da Palavra de Deus na lição da Escola Sabatina. Se liga só no que eu vou te dizer. O personagem inicial, aliás, o verso auro desta semana fala sobre ele, está lá em Hebreus capítulo 11, versos 17 e 19, trata-se de Abraão. Grande parte do livro do Gênesis chama-nos a atenção para este que é caracterizado como pai da fé. Abraão, o pai da fé. A história de Abraão é extraordinária, mas o que mais nos chama a atenção é o momento em que o Senhor o desafia a sacrificar o seu filho, o seu único filho, a quem ele tanto amava, no alto de um dos montes da cordilheira do Moriá. Exatamente. Abraão caminhou três dias em direção à cordilheira do Moriá e sobre um daqueles montes que o Senhor lhe mostraria, ele entregaria o seu filho, o único filho. Foi a caminhada mais difícil da vida de Abraão. E eu fico imaginando o diabo no encalço, tentando fazer Abraão desistir da sua caminhada, da sua história com Deus. Eu fico imaginando as argumentações lançadas na direção do Abraão a fim de desanimá-lo, girando em torno das seguintes sentenças. Abraão, sacrifício humano é coisa de Deus pagão. Está vendo? Deus está pedindo a mesma coisa que Moloque pede. Ele não pode ser um Deus verdadeiro. Que história é essa, Abraão? Você é conhecido como amigo de Deus, agora vai ser conhecido como assassino do próprio filho e sua reputação vai para a lata do lixo. Ei, Abraão, Deus realmente não gosta de você. Ele está te dando com uma mão e tirando com outra. Desiste disso, Abraão. Ser adorador de Deus é uma furada. Ei, por acaso alguns desses argumentos andam ecoando em sua mente na tentativa do maligno fazer você desistir da tua jornada junto com Deus, insista, persista, não desista. Não abandone o Senhor Deus por coisa alguma, mesmo porque toda argumentação a fim de nos afastar dele procede daquele que é o pai da mentira. Lembre-se disso. Abraão dá-nos um exemplo extraordinário de fé e o capítulo 22 de Gênesis, no verso 5, diz assim, O que Abraão quis dizer com voltaremos? E o que ele foi fazer no alto do monte? Adorar a Deus foi a resposta dele. E o voltaremos é porque ele cria em algo que está exibido aqui no verso áureo, Hebreus 11, versos 17 e 19, que após sacrificar o seu filho como holocausto, após queimá-lo como oferta de holocausto, após o seu filho se transformar em cinzas, Deus o ressuscitaria, o entregaria a Abraão novamente, e por isso ele declarou para os servos aos pés do monte, nós voltaremos. Abraão cria na ressurreição do seu filho após o sacrifício. É um exemplo fantástico de fé na direção de acreditar que a ressurreição é algo que o Senhor Deus proporcionará para os seus filhos em face ao drama da morte. Ei, Abraão foi um exemplo clássico de alguém que acreditava na ressurreição. Nesta semana nós vamos ver muitos exemplos, exemplos existentes nos Salmos, exemplos no próprio livro de Daniel, exemplos existentes por parte também de outros trechos, como o trecho do profeta Isaías, enfim. Nós vamos juntos nesta jornada percebendo que a morte, que é o salário do pecado, que é o resultado da queda do ser humano, ela não é o fim para aquele que crê em Deus. O Senhor Jesus disse, E obviamente a palavra de Deus se encaixa, porque se há ressurreição daqueles que estão mortos, significa que quando o indivíduo morre, não há uma ida para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. O que existe é o sono da morte, conforme descrito em João capítulo 11, Lázaro não morreu, Lázaro dorme, e o despertar chama-se ressurreição. Alguma coisa que foi ofuscada ao longo dos tempos, todavia, sempre algo que estava perceptível na palavra de Deus, e está até hoje. É isso que teremos em evidência ao longo desta semana. Não é maravilhoso adorar o Deus que, por amor aos seus filhos, faz a estes se aceitarem o seu plano, a promessa da ressurreição? Pois é, meu amigo, nesta vida temos apenas a opção de fazer uma escolha. Se escolhemos Jesus, teremos o direito da vida eterna, e se porventura passarmos pela morte antes de Jesus voltar, nós ressuscitaremos, que é a promessa contida na palavra de Deus. E você já sabe, Deus não falha nas suas promessas. Creia, confie, se entregue. Olhe comigo, obrigado Deus pelo conteúdo da lição desta semana, e porque o Senhor é o Deus da vida e da vida eterna. E mesmo que a morte momentaneamente frustre os seus planos, o Senhor tem reservado a ressurreição para os seus filhos, em nome de Jesus.